Música Estamos em Maringá, no Paraná Acompanhando a grande decisão do basquete masculino Dos Jogos Universitários Brasileiros De um lado, Unify, representando o estado de São Paulo Contra a Universidade Católica Dom Bosco Representando o estado do Mato Grosso do Sul É a final dos Jogos Universitários Brasileiros Fase final no basquete masculino Que você vai acompanhar A partir de agora, a bola laranja subiu Começa a decisão do basquete no Jubis 2018 O primeiro arremesso já de 3 é do Dieguinho É para a Unify, a bola bateu no ar e não caiu Rebote para a equipe da UCDB Mato Grosso do Sul A Universidade Católica Dom Bosco Que está escarada com o número 4, Vinícius 5, André 6, Igor 7, Taylor 8, João 9, Wesley O número 11 é o Eric Aí os dois primeiros pontos da equipe da Universidade Católica Dom Bosco O 11 é o Eric O 13 é o Lucas 15 é o Timóteo 16 é o Bruno 17 é o Chico E o 18 é o Danilo O técnico é o Ronaldo Monteiro Esse é o time da UCDB Primeiro ataque agora da Unify O giro legal do Igor Converte mais dois pontos Ou melhor, os primeiros dois pontos Da equipe da Unify no jogo Dois a dois Unify representando o São Paulo Escalada com o número 4, Igor O 6 é o Diogo 7, Antônio 8, Michel 9, João Felipe O 10 é o Dieguinho 11, Everton O 14 é o Alisson 15, Zé Mauro O 16 é o Arquidale E o 17, o Matheus O técnico é o Marco César de Lima Técnico interino Marco César de Lima Substituindo o Paulo Renor Rosa Júnior Que foi expulso Na partida contra a Univeritas Na semifinal O jogo está parado Tentou a bola de 3 A equipe da UCDB Ela não caiu Na sequência ali O Igor acabou sentindo É fundo quadra Para a equipe da Unify A arbitragem do jogo É do Vinícius Simões Fiscal número 1 Alexandre Ribeiro E fiscal número 2 Luiz Fernando de Jesus Esta é uma transmissão Da equipe do Laboratório De comunicação Da Unify Nas imagens Rafael Brunelli Edição Hugo Maciel No comando De Marcelo Gonçalves A narração é minha Luiz Gustavo Gasparino Sob o comando Do professor José Dias Pascoal Neto Coordenador dos cursos De comunicação social Do Centro Universitário Unify Olha a bola de 3 do Alisson Primeira bola de 3 do jogo É do Alisson É da Unify Chega a 5 A equipe de São Paulo Bola pela direita Livre de marcação Ele consegue converter Seus primeiros 3 pontos Na bola do lance livre Na bola Na linha de 3 Agora falta marcada Ali para cima Do Michel O jogo está parado É falta aqui na lateral Para a equipe da UCDB Na bola O número 5 O André Passe no Chico Fez a jogada Girou legal Volta na linha de 3 Foi para a bandeja Ali o André A bola bateu no ar O rebote Eduard Quidale Sai jogando na velocidade Pelo lado esquerdo É o time da Unify Dieguinho tentou o passe Foi forte demais A bola acabou escapando Do Zé Mauro É posse de bola Para o UCDB André Jogado ali com o Bruno Bruno vai para cima Da marcação Fez o giro Michel bem na marcação Mas a bola caiu Boa jogada do Bruno Converte dois pontos Para a equipe da UCDB Encosta no placar 5x4 É só o começo Da grande final Do basquete masculino Nos jogos universitários Brasileiros Olha a boa jogada Agora de Zé Mauro Ele fez os dois pontos E sofreu a falta Boa jogada O giro bonito Ali no garrafão Dois pontos convertidos Mais o lance de bonificação Se prepara para o arremesso Você vê ao fundo Ali de vermelho Técnico da equipe da UCDB O Ronaldo Monteiro Do outro lado Quem está no comando Da Unify É o Marcos César de Lima O Marcão Substituindo o Renault O Paulo Renault Rosa Júnior Que na semifinal Acabou sendo expulso Pela arbitragem Marcão fazendo a função De lá no fundo De preto Você vê aí na imagem Olha a chegada Da UCDB Chega a 8 A equipe da Unify Com o lance livre Convertido pelo Zé Mauro Arremesso A bola bateu no aro Volta a jogada Vai para cima ali O Wesley Deixou o Michel no chão E arremessou para 3 E a bola caiu Caiu a bola Dá o CDB 3 pontos Chega a 7 8 a 7 Unify na frente Zé Mauro Bola no Dieguinho Ameaçou Voltou para a linha de 3 Ela vai direto Linha de 3 Caiu a bola do Dieguinho Mais 3 pontos Para a Unify 11 a 7 Vai melhorando Na sua vantagem A equipe de São Paulo A Unify Bola no André Marcação do Dieguinho Em cima dele Fez o passe no Bruno Girou Viu bem o Chico Ele tentou Infiltração no garrafão Voltou a jogada Vai para o arremesso de 3 Zerando os 24 segundos A bola acabou não dando Nem aro É fundo Quadra para a equipe da Unify Na armação da jogada O Michel fez o passe No Alisson Zé Mauro ameaçou Volta a jogada Volta a jogada ali No Dieguinho Segurou Viu bem O Zé Mauro No garrafão Girou Legal Usando a bandeja Usando a tabela Ali a bola bateu No ar E não caiu Trabalhando o ataque A equipe Dá o CDB Foi para cima Tentou para 3 A bola bate no ar O rebote Tranquilo do Zé Mauro Sai jogando na armação Com o Dieguinho Unify e o CDB Se confrontaram Na fase de conferências Dos Jogos Universitários Brasileiros A competição que aconteceu No Mato Grosso do Sul A Unify enfrentou duas vezes Ao CDB E venceu as duas Inclusive na final Olha o Alisson Arremesso para 3 pontos A bola não caiu O rebote é da OCDB Foram duas vitórias Da Unify Contra o CDB Lá no Mato Grosso do Sul No mês de agosto Eram duas vagas Para a Conferência Sul Unify e o CDB Estão aí na fase final Se juntaram com outras 10 universidades do país E agora boa jogada Dois pontos Da equipe da OCDB Diminui a vantagem 11 a 9 Encosta de novo no placar A equipe do Mato Grosso do Sul O Dieguinho Vai para 3 o Dieguinho Vai para 3 o Dieguinho A bola rodopiou no ar E caiu Chega 14 A equipe da Unify Já passamos da metade Desse primeiro quarto A Unify abre 5 Nesse momento do jogo O jogo ainda é igual Chico Segura A marcação do Zé Mauro Em cima dele Ele vai para o giro Foi para a bandeja Bateu no ar O rebote é do Arquidale Sai jogando a equipe da Unify Vai embora o Dieguinho 14 a 9 no placar Alisson Zé Mauro Alisson passou Zé Mauro mesmo assim Vai para o giro Enfrenta ali Na marcação Chico Ele girou Legal E a bola caiu Mais 2 pontos Unify Chega 16 16 16 para a equipe da Unify 9 para o CDB Bruno Fez o passo na esquerda Bola de 3 Caiu Caiu a bola de 3 Do Wesley Diminui mais um pouco A vantagem A equipe Dá o CDB 16 a 12 Alisson Jogada ali Com o Zé Mauro Zé Mauro voltou No Arquidale Trabalhando com o Dieguinho Foi para cima Tem a marcação forte Ali no meio Voltou no Zé Mauro Ele foi para 2 Bola que roda no aro E cai Mais 2 pontos Chega 18 A equipe da Unify 2 pontos 18 a 12 Ataque o CDB Chico Bola na direita Ali com o André Este é Bruno Foi para cima Da marcação Bruno Virou Girou legal Para cima do Zé Mauro Na bandeja Ele converte 2 pontos Não teve a falta Ao CDB Que nesses jogos Universitários Brasileiros Venceu Na primeira fase A Unievangélica Do estado de Goiás 72 a 68 Momento que pede tempo Ali o técnico Marcos César Lima E no segundo jogo Ela foi derrotada Pela equipe Da Unifacisa Do Paraná 81 a 51 Não era para estar Na semifinal A equipe da UCDB Porém Com a eliminação Da Unifacisa A Unifacisa Foi comprovado Que atuou Com atletas Irregulares Atletas que não São universitários Portanto A Unifacisa Foi eliminada E a UCDB Ganhou a vaga De segundo Para primeiro No seu grupo Ganhou a vaga Na semifinal Na semifinal Venceu a UPS Do Distrito Federal Por 57 a 48 Vai recomeçar Aí o segundo O primeiro quarto Pouco mais de um minuto Aí para o final Desse primeiro período Unifacisa Segue vencendo 21 a 14 Vale o tricampeonato Brasileiro Para a equipe Da Unifacisa Tenta sair Na velocidade Foi para cima O Arquidale Chegou ali Para dar o toco Mas antes O André Acabou sofrendo A falta Falta marcada Para cima Do camisa 5 Da UCDB Ele mesmo Que vai Para o lance Ali no fundo Do quadra Vai para 3 A bola rodopiou No aro No rebote Converte Mais 2 pontos A equipe da UCDB 21 a 16 Arquidale Fez o passe No Alisson Alisson vai para 3 A bola rodou No aro Passa de bola Para a equipe Da UCDB Foi para cima Tentou Bem marcado Passe errado Recupera bem O Michel Ele vai para cima Ajeitou no Diogo De novo no Michel Converte Converte 2 pontos A equipe Da Unify 23 a 16 23 a 16 Abre agora 7 pontos A equipe De São João Da Boa Vista A equipe Da Unify Bruno Volta a jogada Ali no Danilo Trabalha pelo lado Esquerdo Vai para 3 A bola bateu No aro Rebote Zé Mauro Menos de 1 minuto Para o final Este é Diogo Vai gastando tempo Quem sabe Para trabalhar O último ataque Diogo Bola no Michel Segura Vai tentar Para 3 E o Ben Arquidale Entrou A arbitragem Mandou o jogo Seguir Posse de bola Para o CDB Tenta na velocidade Passe feito Errado Recupera de novo O time da Unify Diogo Tenta o giro Perdeu A bola O Diogo Mas recuperou Mas o árbitro Parou E marcou A falta Do Diogo Falta do Diogo Para cima Do camisa 5 Da equipe Da UCDB O André Vai ter aí Poucos segundos Para tentar o ataque A equipe da UCDB Nesse finalzinho De primeiro quarto Está na bola O Wesley Vai sair jogando Wesley Bola direto No Chico Ele vai para 3 Caiu A bola do Chico E é final De primeiro quarto 23 para a Unify 19 para o CDB Começando o segundo quarto Fala com o Chico Ele vai para 3 3 pontos Cai a bola do Chico 3 pontos Começa bem No segundo período A equipe da UCDB Encosta no placar 23 a 22 23 a 22 Volta bem No jogo A equipe da UCDB Nesse segundo período Alisson Fez o passe Para o Matheus Dois pontos Dois pontos do Matheus 25 Chega a 25 A equipe da Unify E o árbitro ainda Deu a falta Dois pontos E ainda terá lance livre O camisa 17 da equipe da Unify O Matheus Lance livre Convertido Chega a 26 26 Unify 22 para a equipe da UCDB Unify e o UCDB Decidindo os jogos Universitários Brasileiros Fase final Estamos em Maringá No Paraná Ginásio Valdir Pinheiro Quadra 1 No centro Da belíssima Maringá Tenta a jogada Perde a bola A equipe da UCDB Sai na velocidade A Unify Dieguinho Bola no Michel Aí para cima Da marcação Michel Ajeitou Para o Matheus Tenta bandeja E consegue Bonito Mais dois pontos Unify 28 a 22 Chico Chegou a encostar No placar A equipe da UCDB E agora a Unify Já abre de novo Seis pontos a vantagem 28 a 22 Mas está no jogo O time do Mato Grosso do Sul André Girou legal Na bandeja O arremesso Não foi bom Mas o árbitro Já estava parando o jogo E marcando A falta Do Michel Como estava indo Para o arremesso Terá dois lances livres O camisa de número 5 Da UCDB O André Não converte O primeiro lance livre Terá o segundo 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 arremesso A bola cai Primeiro ponto Do André No jogo 28 a 23 Igor Está no jogo O camisa 4 Da equipe Unify Matheus Bola no Alisson Bem marcado Pelo Bruno Viu a jogada No Igor Vai tentar girar Vai para cima Da marcação Igor Na bandeja Ela bateu no aro Rebote o CDB Ao CDB Que nesses jogos Universitários Brasileiros Venceu Na primeira fase A Unievangélica Do estado de Goiás 72 a 68 E no segundo jogo Ela foi derrotada Pela equipe Da Unifacisa Do Paraná 81 a 51 Não era para estar Na semifinal A equipe da UCDB Porém Com a eliminação Da Unifacisa A Unifacisa Foi comprovado Que atuou Com atletas irregulares Atletas que não são Universitários Portanto a Unifacisa 28 a 26 28 a 26 28 a 26 Pouco menos de 7 minutos Para o final Deste segundo quarto Dieguinho Foi para a bandeja Ali o arremesso A bola rodopiou No ar e não caiu Tem o ataque Para empatar Quem sabe virar o jogo O time da UCDB Vinícius Bola no Danilo Tentou o giro Bem marcado ali Pelo Igor Teve que voltar Vai para cima Da marcação Segurou Viu bem Para a linha de 3 Bate no ar E não cai Rebote Da equipe Unifacisa Dieguinho faz o passe No Alisson Ele vai para 3 Para 3 de novo Está impossível O Alisson É a terceira tentativa dele O terceiro Arremesso convertido Na linha do 3 Alisson 3 bolas de 3 9 pontos no jogo 31 a 26 Já abre de novo A vantagem A equipe da Unifac Unifac deixa encostar Mas quando o time Da UCDB encosta A Unifac já abre de novo Foi para a jogada individual Voltou no Chico Ele foi para 3 Essa estava muito marcada Não deu nem aro Mas a arbitragem parou A arbitragem parou E deu a falta Na linha de 3 Da equipe Para a equipe da UCDB Terá 3 lances livres O Chico Serão 3 lances livres E o Chico vai para os arremessos Também muito bem no jogo Camisa 17 Da UCDB Converte o primeiro Vai para o segundo Lance livre O Chico Não converte o segundo Terceiro lance livre Do Chico Também não caiu Remessou mal O Chico nesse terceiro Só converteu o primeiro 31 a 27 Posta de bola para a equipe Unify Arquidale com o Dieguinho Time da Unify Que na primeira fase Venceu o Cieza do Amazonas Deixa eu ver essa bola do Igor Para 3 Para 3 A bola do Igor Cai a bola de 3 Chega a 34 O time da Unify Venceu o Cieza do Amazonas 88 a 49 E venceu a Unifor do Ceará 73 a 59 Cieza do Amazonas 88 a 49 Mais uma tentativa de 3 Ali do CDB A bola bateu no ar E não caiu E ainda na primeira fase Venceu 73 a 59 Tentou também de 3 O Igor A bola bateu no ar O Rodopio E não caiu 88 a 49 Sobre o Cieza do Amazonas 73 a 59 Contra a Unifor do Ceará Na semifinal Esse sim Um jogo emocionante Com prorrogação A Unify Venceu a Univeritas Do Rio de Janeiro Por 80 a 79 Olha o Chico Tentou para 3 De novo Ela rodou no ar E não caiu O rebote Para a Unify Vai na velocidade O Dieguinho Ajeitou No Igor Ele ameaçou para 3 Preferiu o passo No Zé Mauro Ajeitou no Alisson Para 3 Caiu a bola do Alisson Mais uma bola De 3 do Alisson E de novo Pé de tempo Técnico Ronaldo Monteiro Sentindo de novo Que a Unify Cresce no jogo 10 pontos A vantagem 37 a 27 Já passamos Neste segundo período É uma transmissão Do laboratório De comunicação Da Unify É a Unify Formando campeões Para a vida Agradecendo A retransmissão Da TV União Nosso agradecimento Ao diretor Da TV União Paulo Falda E toda a equipe Vai recomeçar aí o jogo Já passamos Já passamos Da metade Temos aí cerca de 3 minutos e meio Para o final Deste segundo período E a Unify A Unify abre uma boa vantagem 10 pontos 37 a 27 Posse de bola O CDB Vinícius A gente percebe A marcação forte Da equipe da Unify Mesmo com o cansaço Que foi do jogo Do dia anterior Contra a Univertas Um jogo que teve Prorrogação Que teve jogador Que saiu exausto Mesmo assim Está em quadra Com exceção Do João Felipe Que machucou Mais grave E não está Nesse jogo Camisa 9 Olha a bola de 3 Da equipe da UCDB Bateu no aro Não caiu Rebote Unify Vai embora O Dieguinho Ameaçou Fez a infiltração Preferiu voltar Deixar ele livre Preferiu passe No Zé Mauro A falta E a sexta Mais 2 pontos A bola caiu Nos 2 pontos Ele ainda teve A falta Vai ter o lance De bonificação Zé Camisa 15 O time da Unify 39 a 27 Pode chegar A 40 O time da Unify Neste segundo quarto Vai abrindo Cada vez mais A vantagem Zé Mauro Arremessa Converte 40 a 27 Posse de bola O CDB Wesley Tenta melhor a opção Muito marcado Os jogadores Bruno Tenta passar Ali pra cima Do Zé Olha como Marca o Zé Mesmo assim Ele foi O Bruno Foi pro chute Mas a arbitragem Parou o jogo E marcou Mais uma falta Agora a falta Do Zé Mauro Pra cima Do Bruno Terá dois lances livres O camisa 16 Da UCDB Converte O primeiro lance Livre o Bruno Diminui a vantagem Aí 40 a 28 Tá aí Cai a bola Do Bruno 40 a 29 Igor Alisson Foi pra jogada Individual Viu bem o Arquidale Mas o jogo Tá parado Foi marcada A falta De ataque Da equipe Da Unify Danilo Viu bem A jogada Foi pra cima Wesley Uma bandeja Maluca Ali quase Que ela caiu Rebote Unify Sai jogando O Zé Mauro Ali com o Diogo Diogo Tenta a melhor opção Vai pra três O Diogo Vai pra três O Diogo E a bola caiu Cai a bola Do Diogo 43 a 29 Abre 14 Nesse momento Do jogo O time da Unify Finalzinho Do segundo período Tenta o passe Boa jogada Mas errou Mas errou Errou o Danilo Um lance fácil Agora o Diogo Foi pra cima O toco Pra cima dele Mas o arbitragem Já tá parando o jogo Parou a jogada Antes e deu a falta Diogo Bem na bola De três E agora Foi pra cima Conseguiu ganhar A falta terá Dois lances livres O camisa Seis Da equipe Da Unify Finalzinho Deste segundo período Vai Diogo Primeiro lance livre Ele converte 44 A 29 Vai pro segundo lance livre O Diogo O armador da equipe Unify Bola bateu no ar E caiu 45 29 Finalzinho Do quarto Tenta sair na velocidade A equipe da UCDB Bola com o Vinícius Este é Chico Atrapalha o ataque A equipe da UCDB Foi pra cima Do Igor Voltou Tenta o arremesso A bola bateu no aro Mas o jogo já tá parado Foi marcada A falta Contra a equipe da Unify Falta pra UCDB Vai pro arremesso O Vinícius Ele converte o primeiro Vai pro segundo lance livre O Vinícius A bola rodou no ar E não caiu 45 a 30 Diogo Vai ter o último ataque A equipe da Unify Fez o passe No Igor Bola no Zé Mauro Trabalha Forte marcação do Chico Mesmo assim Ele vai pra cima Vai de costas Infiltrando Não perdeu Conseguiu um bom passe Por Arquidale Falta em cima dele Falta em cima do Arquidale O passe do Zé Mauro Pro Arquidale Foi fantástico Por muito pouco O Arquidale não conseguiu Converter os pontos Mas terá dois lances livres Converte o primeiro 46 a 30 Finalzinho do segundo período Aqui no ginásio Valdir Pinheiro Quadra de número um No centro de Maringá No estado do Paraná Não cai Rebote Da equipe Dá o CDB Passe feito Na frente A jogada individual Tentou a bandeja A bola bateu no ar E não caiu Rebote Unify Sai na velocidade O Diogo Passe feito Pro Igor Infiltrou A bandeja A bola não caiu Arbitragem Está dando a posse de bola Para o CDB A bola acabou saindo Ali no fundo Do quadro É posse de bola O CDB 46 a 30 Vai ter mais um ataque A equipe do Mato Grosso do Sul Chico Rola no meio Bem marcado ali pelo Arquidale Viu bem Acabou espirrando A arbitragem Diz que a bola É da Unify Tocou por último Ali na perna Do jogador Da equipe do Mato Grosso do Sul Um momento Que pede tempo Ali o técnico Marcos César Lima Vai ter o último ataque O time da Unify Para tentar Quem sabe Abrir um pouco mais A vantagem Que já é de 16 46 a 30 Tempo solicitado Pelo interino Marcos César de Lima Marcos César de Lima Trio de arbitragem Já solicita a volta Dos atletas Para a quadra O time da Unify Está voltando Será o último ataque O Marcão tentou Trabalhar ali Para Quem sabe Marcar mais dois Mais três pontos Fundo quadra Vai sair a bola Ali com o Arquidale Camisa 16 Bola no Diogo Vai gastar o tempo A equipe da Unify Diogo Preferiu a jogada Individual O Arquidale Vem no corta-luz Ele ameaça Para três Preferiu segurar Voltou No Igor Para Alisson Vai para cima Da marcação Alisson Falta Falta Para cima Do camisa 14 Alisson Dei a posse De bola No fundo Do quadra Não, não Terá os dois arremessos Já é a quinta Falta coletiva Da equipe Da UCDB Dois arremessos Para o camisa 14 Alisson Para quem sabe Aumentar ainda mais A vantagem Para a equipe Da Unify Primeiro arremesso Do time de São Paulo Alisson Alisson na bola Caiu a segunda bola Do Alisson 47 a 30 Vai terminar O segundo período Ainda vai ter mais um ataque A equipe da UCDB Bola no meio Fez o passe Para o Chico Chico segura Bola na direita Vai tentar o arremesso Bem marcado Pelo Diogo Infiltrou Voltou Para dois pontos Bola bate no aro Rebote Arquidale Não dá tempo Para mais nada Final Do primeiro tempo Segundo Quarto Aqui no ginásio Valdir Pinheiro Em Maringá 47 Para a equipe Da Unify 30 Para o CDB Mato Grosso do Sul Nós vamos para o intervalo E voltamos na sequência Com todos os 20 minutos finais Terceiro e quarto período De por enquanto Unify 47 O CDB 30 É a Unify Formando campeões Para a vida Vai começar o terceiro período Aqui no ginásio Valdir Pinheiro Maringá Paraná E a Unify Vai garantindo Uma boa vitória Por enquanto São 17 pontos A vantagem 47 a 30 Aí o Alisson Só a cabecinha do Alisson Aí no Na parte de baixo Do seu vídeo E o Dieguinho Para receber Essa posse de bola Vai começar O terceiro período São os 20 minutos finais Que você acompanha Aqui na TV União É a grande final Dos Jogos Universitários Brasileiros Fase final No basquete masculino 27 equipes Dos 27 estados 26 estados Mais no Distrito Federal Dessas 27 Todas saíram Nas suas fases estaduais E de conferências E apenas as 12 melhores Do país Estão em Maringá Na disputa Dos Jogos Universitários Brasileiros E uma delas É a Unify Que está buscando O seu tricampeonato Foi campeão Em 2014 Campeão em 2015 Busca o tri Neste ano de 2018 Primeira posse de bola Foi da Unify Mas o Zemauro acabou Se atrapalhando A arbitragem Deu A saída ali no fundo Posse de bola O CDB Passe feito Jogada bonita E o toco Do Arquidale Toco bonito Do Arquidale Não deixou que o CDB Convertesse os dois pontos Posse de bola Posse de bola O Lucas Chega a 32 O Lucas chega a 32 O time dá o CDB Diego Dieguinho Tentou para 3 A bola foi curta Bateu no aro Rebote o CDB Que tenta diminuir A sua vantagem Vai para cima O Vinícius Tentou a bandeja A arbitragem Mandou seguir Posse de bola O Unify Vai embora Dieguinho Igor Para 3 O Igor Para 3 O Igor A bola bateu no aro Mas o rebote é do Zemauro Volta a jogada atrás Com o Alisson Recomeça no Arquidale Vai tirando o bola O time da Unify Passe Forte demais O passe Do Alisson Mas a arbitragem Deu a falta Acabou dando a falta E do Alisson Para cima É posse de bola Para o time do Mato Grosso do Sul Que tem problema Está nessa decisão Por conta Da eliminação Da Unifacisa Da Paraíba Foi eliminada Foi desclassificada Da competição Por utilizar jogadores Não universitários E agora a bola Escapou ali Do ataque da equipe Da OCDB A arbitragem Entendeu Tocou por último Ali No Bruno Fundo o quadra Para a Unify Arquidale sai jogando Com o Igor Zé Mauro Bola no Dieguinho Fazendo a armação Da jogada Para a equipe da Unify Arquidale fez o Corta a luz Volta no Dieguinho De novo no Arquidale Vai para cima Da marcação Bola acabou escapando Mas tocou por último No Danilo É fundo o quadro É fundo o quadro Unify Primeiro quarto Terminou em 23 a 19 Para a equipe da Unify Jogo bastante apertado Mas o segundo quarto A equipe da Unify Melhorou Olha o Igor Boa bola de 2 Boa bola de 2 Foi próximo ali da linha de 3 Mas foi de 2 Chega 49 A equipe da Unify 49 a 32 Vinícius Foi para cima Da marcação Ai Vinícius Tentando a jogada individual A falta marcada Em cima dele 49 a 32 Nosso placar ali Está 47 Daqui a pouco Vai corrigir para você 49 a 32 Agora sim Passe feito Foi para cima O giro legal Mas a bola não caiu Bem na marcação Arquidale Rebote Unify Sai na velocidade Vai embora o Igor Mais 2 pontos Unify Chega 51 A equipe da Unify 51 a 32 A vantagem sobe Para 19 19 Como eu dizia No primeiro quarto Foi 23 Deixa eu ver essa do Chico Olha o Chico É muito bom Na bola de 3 O Chico converte Mais 3 Chega a 35 O time Dá o CDB Primeiro quarto Terminou 23 a 19 No segundo quarto A Unify Venceu por 24 A 11 Terminando aí O segundo quarto Primeiro tempo Em 47 A 30 Por enquanto 51 a 35 Estamos chegando A metade Desse terceiro período Aqui No ginásio Valdir Pinheiro Em Maringá No Paraná Dieguinho Tenta ir para cima Da marcação Ameaçou Tentou o arremesso A arbitragem Disse que os 24 Segundos Foram zerados Possa de bola Para o CDB Reclama o Dieguinho Entendeu que Houve a falta A arbitragem Acabou não dando nada Vinícius Fez o passe Ali no Lucas Volta a jogada No Vinícius Vai tentar de 3 O Vinícius Vai tentar de 3 A bola não caiu Rebote do Michel Ele sai na velocidade Lá pelo lado esquerdo Forçou A bola acabou voltando Ali no Igor Mas a arbitragem Está parando E marcando A falta Para a Unify Falta para cima Do Michel Cobrada ali pelo Alisson Este é o Dieguinho Michel Veio no Cotaluza Ali o Zé Mauro Passe feito Na direita Vai para 3 Cai a bola Do Alisson Está impressionante O Alisson Na bola de 3 Sobe para 54 O placar da Unify 54 A tem 35 19 pontos A vantagem Vai para 3 Também A equipe Dá o CDB Ela roda no ar E não cai Rebote Do Dieguinho Michel Libre de marcação Michel acabou errando Errou e errou feio Mas recuperou Recuperou E fez o passe Mas acabou andando Com a bola Michel Perdeu duas chances Muito boas Ali a equipe da Unify De aumentar ainda mais A vantagem 19 pontos Agora 54 a 35 Menos de 4 minutos Para o final Desse terceiro quarto É a Unify Presente Em mais uma edição Dos Jogos Universitários Brasileiros Em 5 anos de disputa São 4 participações Já são 2 medalhas De ouro no basquete Medalha de ouro No basquete 3x3 Na verdade São 6 participações Contando esse ano Também com a medalha De prata No basquete 3x3 Em Palmas No Tocantins O ano passado O 3x3 Foi medalha de ouro Em Goiânia Olha o Igor Bola de 3 Ela rodou no ar Não caiu Tivemos o Caio Castelã Estreando o ano passado Com uma medalha de bronze Este ano Foram 2 medalhas De prata Na natação 50 metros Nado livre 50 metros Nado costas É a Unify Evoluindo cada vez mais No esporte universitário Nacional E tenta o basquete Buscar o tricampeonato Foi para 2 Cai a bola Da UCDB 54 a 37 Ataque Unify Igor Bola no Diogo Bola no Diogo Alisson passa ali na direita O Diogo prefere a jogada individual Vai para cima Infiltrou Viu bem Ali de 3 O Michel Viu bem A bola caiu Caiu a bola do Michel 57 a 37 Sobe para 20 pontos A vantagem para a equipe Da Unify Um momento que está havendo ali Algumas alterações O Matheus está voltando 57 a 37 57 a 37 Para a equipe Unify Posse de bola Com o Michel Michel Vai para cima Da marcação Mais 2 pontos Mais 2 pontos Para a Unify Chega a 59 59 59 para a equipe Da Unify 37 para a equipe Da UCDB Posse de bola Para Mato Grosso do Sul Finalzinho deste terceiro período Bola no Lucas Vai tentar girar ali Para cima do Diogo Foi para cima Tenta a infiltração A bandeja A bola Bateu no ar Mas o jogo está parado Foi marcada a falta De ataque do Lucas Sete Finalzinho Alisson Bola na direita Para Michel Vantagem é de 22 pontos Para a equipe Unify Bola acabou escapando Tocou por último ali No Danilo Posse de bola Unify Michel Foi para o arremesso Dois pontos A bola bateu no ar O rodou lá dentro E não caiu Rebote para o CDB Bola ali pelo lado direito Foi para cima Voltou Acabou saindo No fundo Quadra Acabou não saindo Sai na velocidade O Diogo Zé Mauro Vai para a jogada Fez bem o passe Para o Matheus Mas foi travado Ali no ar Recupera o time Bola ali pelo lado direito Chegando o time da OCDB 59 a 37 Olha o giro Deixou no chão Ali o Zé Mauro Tenta a bandeja Posse de bola para a equipe Dá o CDB Voltou Arremesso Não deu nem aro Rebote Unify Vai embora o Michel Tenta sair na velocidade Fez o passe no Diogo Livre Preferiu segurar Pode ser o último Ataque para a equipe da Unify 59 a 37 Foi para cima o Diogo Viu bem o Matheus Na enterrada Na enterrada do Matheus Fecha o terceiro Quarto Espetacular De forma espetacular Quarto período começando Que beleza A bola do Matheus Aí no final Do terceiro quarto Vamos para os 10 minutos finais A vantagem é muito boa Para a equipe da Unify 61 a 37 24 pontos a vantagem Mais um passe errado O Chico ainda fica com ela Vai tentar de 3 O Chico A bola rodou no ar O rebote é do Wesley Tentou o arremesso A bola não caiu Rebote Unify Sai jogando o Igor Sai na velocidade Olha o passe do Diogo Esse foi Com muita Brincadeira Ali a bola acabou Indo direto para fora Posse de bola Para o CDB 61 a 37 Menos de 10 minutos Menos de 10 minutos Para o final 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 O campeão brasileiro Universitário de basquete Por enquanto Está ficando com a Unify Por enquanto O tricampeonato é da Unify Chico Bola na direita Vai para cima Da marcação Perde a bola O time Dá o CDB Sai na velocidade Michel Para Matheus Mais uma Enterrada Do Matheus 63 a 37 Vai aumentando A vantagem É o CDB Errando cada vez mais 63 a 37 27 pontos A vantagem Para a equipe Da Unify Representando O estado de São Paulo E agora a falta Marcada Para cima Do Michel Posse de bola Diogo Vai para cima Diogo Ficou sem opção Tentou forçar A jogada ali Para cima do Matheus A bola acabou passando É fundo Quadra Para o CDB Chico Bola na frente Wesley Tenta a bandeja A bola bate no aro Mais um rebote Para a Unify Vai tendo os ataques Mas o time do CDB O time do CDB O time do CDB Não consegue mais Converter E a Unify Vai abrindo cada vez mais A sua vantagem Aqui no ginásio Valdir Pinheiro Em Maringá No Paraná É a Unify Representando o estado O jogo está parado 63 a 37 Terá dois lances livres Ali o camisa 18 O Danilo Primeiro lance livre Convertido 63 a 38 Camisa 18 Danilo No arremesso livre O CDB tem que tirar Uma diferença muito grande Não caiu a segunda Rebote Zé Mauro Posse de bola Unify Matheus Observa a jogada Viu bem o Zé Mauro Ele faz a infiltração Foi atrapalhado ali Pelo Diogo Teve que recomeçar Bola no Igor Ameaçou Boa jogada No Matheus O arbitragem Acabou pegando A falta ali Para cima do Matheus Na hora que ele foi Para enterrar de novo Dois lances livres Para o camisa 17 Da equipe Unify E o Matheus Vai para o arremesso Converte os dois lances livres 65 a 38 65 a 38 Tenta agora de 3 Caiu a bola do João Caiu a bola do João João que não tinha entrado no jogo Ainda para a equipe da OCDB Na primeira dele ele converte Três pontos para a equipe da OCDB 65 a 41 Michel Foi para cima Ameaçou Voltou Ameaçou que ia de 3 Preferiu fazer o passo no Zé Mauro Para Diogo Voltou no Michel Conseguiu ainda o rebote No Zé Mauro A bola roda no ano E cai Mais dois pontos Unify 67 a 41 João Camisa 8 Vai para cima Na marcação Infiltrou Preferiu o passo no Chico O Chico vai para 3 Ela bate no aro Voltou no Chico Recomeça a jogada de ataque Mais 14 segundos Para a equipe da OCDB Bruno Infiltrou Fez o passo Ali no pé do Chico Não conseguiu ficar com ela E a arbitragem para o jogo E marca a falta Para cima do Diogo Terceiro quarto Terminou em 14 Para a equipe da Unify 7 Para o time da OCDB Um quarto mais abaixo Das duas equipes Mas a Unify mesmo assim Conseguiu sair com a vitória E abriu mais uma boa vantagem Olha o Diogo Para 3 A bola bate no aro Rebote a do Michel A bola acabou escapando Ali da mão do Danilo Mais 14 segundos Para a Unify Diogo fez o passe Bola no Michel Vai tocando Vai gastando os 24 segundos O time da Unify Foi para cima o Diogo Tento arremesso Bola bate na tabela E não cai Rebote o CDB Segura Ameaça Se atrapalha com a bola Mesmo assim Fica ali atrás Com o André Tenta jogada individual Vai para cima Fez o passe no João Tem o André do lado dele Viu bem ali O Danilo Volta no João Ele vai para 3 de novo Foi travado Mas a arbitragem Deu E pareceu a falta Ali para cima Do João Ficou meio confusa A marcação ali Foi isso mesmo Falta para cima Do João Na linha de 3 Terá 3 arremessos O camisa 8 Da UCDB E converte o primeiro Vai tentando diminuir A vantagem Que nesse momento É de 25 67 a 42 Converte também o segundo Terá o terceiro O camisa 8 O João Do Mato Grosso do Sul Ao CDB Que venceu A Uni Evangélica De Goiás Na primeira rodada Perdeu para a Paraíba Acabou ganhando A vaga No tapetão Por conta da eliminação Da Unifacisa Venceu o Distrito Federal Na semifinal E hoje faz a final Com a equipe da Unify Valente Time da UCDB E o arremesso Agora girou bonito Mateus Converte mais 2 pontos 69 a 48 21 pontos Agora a vantagem João Fez o passe Vai tentar o giro Voltou bem no Chico Livre de marcação Ele tenta para 3 A bola bateu No ar e caiu Ai a bola de 3 Do Chico Chega a 51 Time da UCDB 69 a 51 Diogo Vai para a jogada individual Segura Faz o corta-luz Ali o arquidale Preferiu o passo No Michel Volta no Diogo Vai para 3 O Diogo Para 3 O Diogo A bola não deu aro E no momento Que o técnico Ronaldo Monteiro Pede tempo A Unify Também Vai passando Com tranquilidade Para cima da UCDB E vai garantindo O tricampeonato brasileiro Finalzinho de jogo Bola do camisa 5 Ali o André Ele fez o passe No João Vai trabalhando O time da UCDB Chico Chico que não saiu Confesso que não viu O Chico saindo do jogo Um dos titulares Dessa equipe Tentou ali para 2 pontos A bola não caiu Rebote O UCDB 51 51 para o UCDB 69 para a Unify Tá certo 51 Na verdade Estava 49 No lance anterior É 51 Agora para a equipe Da UCDB Igor Mais 2 pontos Para a equipe Da Unify 71 A 51 Finalzinho De jogo 71 A 51 Posse de bola Para a equipe Da UCDB Tentando trabalhar Ali vai gastando tempo Chegou bem na bandeja A bola bateu no ar E não caiu Rebote a Unify Sai na velocidade O Diogo Passe no Michel Ameaçou Preferiu voltar No Igor Para 3 Para 3 Ela bate no aro Tenta o rebote O Michel Fica com a posse de bola A equipe Da UCDB Vai terminar o jogo A Unify Vai garantindo O tricampeonato Brasileiro De basquete Tricampeonato Brasileiro Universitário Cai A bola Da UCDB Mais 2 pontos Para a equipe Da UCDB Vai para cima Ali o Michel Foi para a jogada Prefere voltar Diogo Segura a posse de bola Mas a falta Foi marcada Para cima Do Diogo Alisson Sai na lateral Antônio está no jogo Para a equipe Da Unify Diogo Foi para cima Da marcação Não viu bem Na linha De 3 Bate no aro Rebote ainda Da Unify Tem mais 14 segundos Diogo Volta a jogada Diogo Vai para cima Metragem pede para o banco Sentar ali Que o jogo não acabou Antônio Vai para 3 Antônio Bola bate no aro Rebote o CDB Sai jogando A equipe Da UCDB Vai embora O Chico Finalzinho de jogo João Vai tentar para 3 O João Bola bate no aro Nem aro deu Rebote o Unify Sai jogando na velocidade O Diogo Vai terminar o jogo Já comemora o banco Da Unify Bola para o Alisson É para 3 Para fechar Para fechar Bola do Alisson Mais uma de 3 Do Alisson No jogo É a sexta Bola do Alisson No jogo Vai terminar 74 a 51 Posse de bola Para o CDB Vai tentar mais um arremesso Bola de 2 Bate no aro Rebote o Unify Ainda sai jogando o Diogo Mais alguns segundos Ele segura a posse de bola Não Não dá mais tempo Acaba o jogo E a Unify O estado de São Paulo É campeão brasileiro 2018 do Jubis Dos Jogos Universitários Brasileiros Unify 74 51 Para o CDB Do Mato Grosso do Sul 2014 2015 2018 Unify É tricampeã Brasileira Universitária De Basquete Parabéns aos atletas Parabéns A Unify Igor Diogo Antônio Michel João Felipe Dieguinho Everton Alisson Zé Mauro Arquidale Matheus Técnico Paulo Renor Rosa Júnior Auxiliar E hoje foi técnico Marcos César De Lima Parabéns Unify Parabéns São João Da Boa Vista Parabéns Estado de São Paulo Unify Tricampeão Brasileiro De Basquete prevail يع si Enquhistoire ichen Nen Câmpio Ê Câmpio Sous 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 Tchau!